FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFA TRADE CHANNEL FIFA TRADE CHANNEL OFICIAL NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO DE TRADE PARA VOCÊS DE FIFA 20 E UTIMATE TEAM HOJE DE FORMA ESPECÍFICA PARA XBOX LOGICO QUE NÓS QUEREMOS TRAZER SEMPRE OUTRAS PLATAFORMAS SEJA DICAS PARA PC DICAS PARA PLAYSTATION QUE NÓS QUEREMOS MUITO TRAZER PORÉM AS MÉTRICAS DO CANAL PRECISA AUMENTAR NÚMERO DE INSCRITOS LÓGICO SUBSTANCIALMENTE AUMENTAR NÚMERO DE LIKES TAMBÉM NÚMERO DE VISUALIZAÇÃO MUITO MAIS TAMBÉM SE NÓS AINTE NÃO TEM UM RETORNO VOCÊS SAVEM QUE ISSO AQUI É UM PASSATEMPO DEIS O FIFA 14 DEIS QUE AINTE TRAZ AQUI SÓ PARA AJUDAR VOCÊS NÃO NÃO QUEREMOS COBRAR NADA NÃO VAMOS COBRAR NADA QUE É 100% GRATUÍTO SEMPRE VAI SER PORÉM AINTE PRECISA DE UM RETORNO MAIOR ESTAMOS GOSTANDO AÍ O PESSOAL TÁ DANDO AQUELES LIKE SEMPRE DANDO AQUELES DEIXANDO AQUELES COMENTARIO MAROTOS NÉ SEMPRE AINTE DEIXA AQUI OS MELHORES COMENTARIO NOS VÍDEOS NÉ DURANTE A SEMANINHA LI E TEMOS QUE AUMENTAR O NÚMERO DE VISUALIZAÇÃO INSCRITOS TAMBÉM TÃO CHAMEM MAIS GENTE PRA CÁ QUANTO MAIS GENTE MELHOR NÓS MIGRAMOS LÁ DO FIFA 14 PARA 16 DO XBOX 360 PARA O XBOX ONE AINTE QUER COM CERTEZA TRAZER O PLAYSTATION AQUI COM A LICENÇA LÁ DO FIFA 20 MAS PRA ISSO PRECISAMOS DE UM RETORNO MAIOR AÍ DOS NOSSOS COLLABORADORES AÍ LIGAL? ENTÃO VAMOS LÁ ENTÃO PARA O PESSOAL DO XBOX LOGICO 90% DOS ITENS QUE EU PASSO AQUI NO CANAL SERVEM PARA OUTRAS PLATAFORMAS TAMBÉM TANTO PC TANTO PS4 AI SERVEM SIM É SÓ VOCÊ PEGAR O NOME DO ITEM LOGICAMENTE QUE O MERCADO É DIFERENTE VAI MUDAR O VALOR OS VALORES AQUI DOS ITENS PORÉM A SAÍDA É A MESMA ENTÃO VOCÊ CONSEGUE FAZER O TRADE E ESSE TRADE QUE EU QUERO MOSTRAR AQUI PARA VOCÊS AGORA É COMPRAR E VENDER COMPRAR E VENDER POR ISSO QUE EU FALO QUE ESPECIAL AUTO BUYER COMPROU BARATO VENDEU PELA MARGEM AÍ QUE O MERCADO TÁ PEDINDO COM UMA CERTA MARGEM DE LUCRO JÁ CONSIDERANDO 5% DESCONTO E EI LEGAL? TÃO VAMOS COMEÇAR POR ESSE ITEM SHOW DE BOLA ESSE DAQUI MILA PRONTO LUIS MILA ESSE DAQUI TAVA 2.900 NESTE MOMENTO VAMOS DA UMA OLHADA 2.800 OPA 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 ESSO MESMO TEM UM DE 2.300 Aqui ó Deixa eu baixar só um aqui 2.700 Ó Legal hein 2.300 Deixa eu ver aqui que tem Ó Tem uns lances aqui hein Eu vou dar esses lances Tem mais um aqui de 10 minutos Ó Tem mais um aqui Eu vou dar hein Tá valendo os 2 e pouco Estimo que a partir das 9 horas Ele aumenta um pouquinho Tá? Lógico vocês vão sempre 22 minutos Não vou dar não Mas aqui sempre vocês vão ficar na pesquisa Tá? Aqui eu tô um X e B Atualizando o mercado X e B Geralmente cai aqui de 1.000 1.200 Eu compraria Já venderia por 2.500 E eu lançaria 2.500 Seis horas Tá? 2.500 Seis horas Porque tem 2 aqui 2.700 Logo sai E aí tem um de 2.300 Pode ser que entre 1 aí 2.400 E tal Eu lançaria aí 2.500 2.400 Pra vender aqui durante 6 horas Legal Aí vai de cada um hein pessoal Tô mostrando o item Item valorizado Logicamente vocês vão Sempre que pegar o item aqui Vão no time também Tá? Eu já fui Esse aqui não tem muita opção Esse aqui que tá valorizado É assim Na medida do possível né 2.500 2.500 ali Então Quando vocês pegarem o vídeo Sempre façam a triagem Tá? Peguem Luiz Mila Jogou lá Vamos ver 2.000 Vamos lançar aqui 2.000 Vamos ver se tem Perguntou Pesquisou Não tem Legal 2.200 Opa Tem um 2.200 Opa legal Tá ali próximo 59 Sempre que tiver próximo 59 É o bom hein Então 2.400 Vamos ver se tem Opa não tem 2.400 Só tem um ali Aí vocês já vão no lance Tá? Ó 2.500 já não tem Tá? Vamos ver 2.600 aqui Beleza tem 2 ó Já não tem aqueles mais hein mano Ó Já não tem mais aqueles hein Deixa eu ver 2.700 Ó lá Então ó Tem 2.700 aqui E um de 2.300 aqui Ok? Aí vocês vão sempre no lance ó Tô tentando vencer esses aqui Venceu A gente já lança aqui Deve dar o tempo suficiente aqui ó Tá? Se eu não perder tá? 5 minutinhos 9, 10 Se eu ganhar Eu já vou lançar por 2.200 Pra ver se vende aqui Pra vocês terem a ideia aí Do que vendeu Antes de mais nada Deixa eu mostrar o que nós vendemos aqui né Do vídeo anterior As coins sempre subindo Sempre atualizando aqui Ok? Esse aqui sempre vendendo Lembra do rufieiro? Ou agora o rufieiro tá 2.700 né Então ele deu uma valorizada Lembra que eu falei né Sempre pegando 1.500, 1.800 Vocês viram no vídeo anterior Sócrates eu falei Jimenez É um item bom Pegando no mínimo aí Vendendo 1.000 coins 950 Esse aqui a gente conseguiu fazer Boas coins com ele Vídeo anterior Tá? Aqui também Aqui também Vídeo anterior Tudo certinho Esse daqui ó Pegando agora abaixo De 750 800 E já vendendo por 1.200 Tá muito bom Ok? Tem muitos baratos ali Ó Item legal Não mostrei Mas item muito bom Esse item aqui tá show de bola Esse daqui ó Davenport Show de bola Verdugo sempre vende ó Esse daqui ó Vamos ver Davenport Vamos zerar aqui zeramos Legal Eu vou dar uma olhada Pra ver quanto que ele tá Neste momento Deixa eu só entrar aqui Pra ver se vendeu de 2.300 Ó Ó Entrou de 2.100 aqui ó Tá? Entrou de 2.100 Pai Olha que filha da mãe Será que os caras vão tirar mesmo Meu lance mano? Você viu ó Entrou em 1 de 2.100 Logo ele vai embora Logo ele vai embora Ok? Aí fica 2.700 ali ó Poderia até comprar ele Deixa eu ver se dá É Daven aqui ó Tá dando um resultado bom Ninguém tá na Ó Ninguém tá nele aqui ó Vou até tirar aqui Vamos ver quanto Ó Já não tem Ó Não tem galera Não tem Tá? Ele é um bronze né? Então já que não tem ele Vamos testá-lo então? Vamos testá-lo Vamos ver se tem uma saída boa desse item Tá? E a gente já anota ó Pode ver na sua plataforma também Tá vendo um aqui ó Comprei por mil Tá? Vou considerar aqui que não tem Ó Não tem legal hein? Comprei um por mil Vamos tentar É 6 horas aqui né? 2.500 Será que tá barato hein? Hum Não tem nenhum no mercado hein mano? Não tem nenhum Eu vendi um por 1.500 Bom Vamos testar vai 2.500 Só tem O meu ali Tá? Vamos ver hein? Vamos ver se vem Não tem nenhum mais aqui ó Ó Já só tem 12 vendendo ali Não tem nenhum vendido Tá? A gente vai ficar de olho nisso aí Vamos ver os outros aqui né? Ó A gente não tem nenhum Ó Vamos ver aqui Ó Já foi o de 2.100 hein? Ah mano Não queria perder meu Olha se eu ganhar esse aqui hein? Daná Tem até o outro ali Vamos ver se eu consigo hein? Se ficar no Na pesquisa aqui consegue Sniper também tá pessoal? A partir das nove e pouquinho esse item tá bom tá? Oito e vinte já começa Mas nove já começa É o pico ali Tá? Nessa terça aí dá pra gente pegar muitos Muitos itens bons aqui Esse é um tá? Outro que eu tô de olho Ele tá um pouco mais barato Mas vale a pena também acompanhar né? É do time também tá? Ó Esse daqui ó Tá? Ele tava aqui 1.400 Deixa eu dar uma olhada Ó Já aumentou hein? 1.500 Ó Já 1.500 tem bastante Ó O time tá sempre É Tem vários itens né? Em alta aí Mas esse aqui tá interessante tá? Deixa eu ver aqui Próximo Ó Subiram as coins hein? Será que tiraram meu lance? Esse aqui é lance também tá? Se quiser comprar tem 100 ó Tem um lance de 900 aqui Eu vou dar hein mano? Tem um lance de 900 Então esse aqui ó 1.400 venderia tá? Já não tem Ó 1.300 hein? Eu não vou pegar que vende ali por 1.400 Então tá muito próximo Não tem núcleo algum né? Ou se for é bem risório Então não vale a pena Porém comprem mais barato tá? Ó Tiraram meu lance lá hein? Vou correr lá pra tentar Olha Justamente Eita danada Olha só hein? 1 minuto Eu tô tentando vencer vários aqui Ó Tiraram até esse aqui Bom É bom que vocês já viram ó E tá concor... Ah tá concorrido hein pessoal? Então vocês já viram que Esse aqui É um item que tá bom Quer ver que tirou esse aqui também ó Filha da mãe Eu vou até jogar esse aqui 1.600 Ó 6 minutos Vamos lá 1.400 Vale uns 2 e... 2 e... 2 e 700 né? Ó Será que eu venço esse mano? Se o cara tiver lá atrás dos outros Vamos ver se eu venço esse aqui Ixi mano 50 mil segundos ainda Vamos ver se a gente consegue vencer esse aí mano Será? Ó Tem um de 1.300 Ó 1.300 Esse aqui tá bom também viu pessoal Caiu aqui 700 Então uns 800 é bom pegar e já vender tá? No momento tá 1.400 No momento esse tá 1.400 Lógico Sempre peguem o item né? E façam a triagem lá Ah ó Os caras tão tirando mesmo hein? Filha da mãe ó Olha só hein? Mil hein? Bom é bom que vocês veem que tá valorizado ó Mil Vamos ver se aqui ó Ah esse ele não quis brincar né? Mas ele vai tentar Ó Ah filha da mãe mano Nem vou ficar se não vou perder tempo aqui tá pessoal? Ó Vamos ver Ah não vou ficar mas vocês viram que tá top tá? Vale a pena esse item aí Né? Pode ensaipar também Mila é fácil viu? Ó Só o primeirão aqui ó Se a gente pegar aqui ó 2.700 seria o preço dele Não tem mais ó Só o 2.800 agora ó Tá? 2.800 Filha da mãe tá aqui ó Filha da mãe Vamos ver se a gente consegue pegar ali Tá? Ou isso aí pá? Dá pra pegar aqui barato também Não é todo mundo que sabe disso aqui Então vocês estão sabendo Já tá revelado pra vocês Outro que tá muito bom Esse daqui tem até um asterisco em Ó É Austin Esse doido aqui tá 3.900 3.900 ó Ó 4 Uuuu Ó 4 agora hein 3.900 pra vender Tem ó 3 Ó Vamos só testar Vamos testar vai Eu vou dar esse lance aqui Vamos ver se os caras tá procurando hein Esse daqui tá bom pra ensaipar hein Pessoal Que tá 3.900 pra vender tá 3.900 Então pegar aí mais barato né Tentar pegar abaixo de 3 ali Já tá no lucro legal tá Não é satisfatório né Satisfatório ser abaixo de 2.500 pra vender por 3.900 e 4.000 Só que 4.000 ó Tem um de 50 e um de 53 Então joga ali os 3.900 Então peguem aí abaixo de 2.800 Já é um lucro legal se vocês lançarem no mercado por 3.900 Isto neste momento ó Pegou o vídeo depois de 2 horas 3 horas Vocês vão fazer isso aqui ó Charlie Austin Ok Pesquisou aqui Aí vocês vão aqui ó Ah 1.200 Não Não tem Ah 2.200 não 3.200 Opa 3.200 ó Oh Tá vendo ó Aí um de 3 aqui ó Né 3.200 não 3.400 não 600 700 ó Vamos só na pesquisa ó Ah 4 ó Opa Um de 4 aqui Tá Aí vocês vão ver Tá valendo 4 Né Aí dá um lance ali e vê se o cara vai tirar Se tirar ó 4.400 ó O cara comprou por 3 lá Já lançou aqui agora Tá No mínimo foi ele né No mínimo foi ele porque É Tá no 59 ali Tá ó ó É isso aqui Ok Então 4.000 Com certeza 3.900 consegue vender Aí você fica aqui ó Pode tentar sniper aqui Ah pegou por 3.500 Eu não pegaria né Tá muito próximo ali do preço de venda agora Então abaixo de 3 ali Seria ideal Ok Item legal Charly Charly O Alcine Charly Alcine Legal hein Show de bola Esse item tá top Outro no mesmo raciocínio que esse aqui que tá bom também É até no mesmo time É o Gibis Ó Coloca Gibi Tá 2 G I BB Você já acha ele Queeram Gibis Deixa eu ver 3.900 também Ó 3.900 ó Só que tem bastante dele Então 3.800 3.800 Vamos ver aqui Opa 3.800 Ó 3.800 já tá bom Vamos dar uma olhada aqui Ó 2 Ó Vamos testar Vamos testar Vai Ixi Já tiraram no lance meu com certeza hein Ó Mas tem lance aqui Então ó 3.800 venderia 3.700 talbão ali Né Deixa eu ver aqui Tiraram meu lance ali ou não Ó Ganhei o Ai ó Ganhei esse daqui ó Show de bola hein Não tava 1.300 Pouco ó Ó Vamos tentar dar esse aqui também ó Vamos dar esse lance aqui ó Lembra né Então ó Já vencemos um 950 ali Ah tá ali próximo do limite Tá Mas tá bom Tá bom Estão vencendo no lance Então tá bom Não tá difícil ó Eita ó Perdi esse aqui 1.400 Hum Cara tá tirando aqui mano Esses eu queria vencer hein Ó Esses tão bem Bom Aqui eu já perdi Vou deixar quieto Olha lá o auction ó Só pra vocês terem uma ideia Tá vendo ó Estão tirando então Tá valendo Aqui também ó Danado hein Aqui também Eu venci um ali mas ó Ó Os caras tão bem em cima ali Então não vai ir Deixa o horário aqui Tem um manézinho Que tá tentando ganhar ali Então Vai ficar com vocês Tentem aí Se vocês tiverem Paciência né Tentar sniper aí Com certeza É Tá valendo muito a pena ali Tá Olha só que as coisas só subindo Mas os caras tão tirando meus lanços Tiraram os 6 ali Então todos que eu tô mostrando Tá valendo a pena Tá Todos Ó Já tiraram um aqui De 3.600 Que eu acho que tinha hein 3.600 Aí o outro tá tirando meu lanço aqui ó De 3 Tá Aí eu não vou brigar não Vou deixar ali Qual é o outro aqui Ó Vamos dar esse aqui Esse aqui Vale a pena Ó Já Já só tem um agora de 3.800 ó Não tem mais Tá Então Uau Tá valorizando Vamos só confirmar uma coisa aqui Ah Luvrem Pronto O primeiro aqui ó Tava 1.400 né Vamos só confirmar aqui Ó Pronto É isso mesmo 1.300, 1.400 Vamos ver se vende ali Eu ganhei um ali A gente já Já tenta vender Ó Acabei ganhando os caras aqui mano Ganhei os dois lá hein Eita Vou jogar lá pra cima também esse aqui Tem mais um aqui Será que o vídeo vai mais 9 minutos? Se for a gente tenta ganhar Ó Ganhei dois aqui ó Lógico Tô próximo Esse aí foi bem ó Esse foi bem Tá Vamos já lançar eles lá ou não? 2.000 lá Vamos lançar Vamos lançar esse daqui Vocês viram que eu venci esses outros aqui Vou passar um a um aí pra vocês tá Calma 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 Que a gente passa aí Vamos lançar esse aqui por enquanto 1.300 Vamos colocar 1.300 Seis horas mesmo né Vou lançar aqui 1.300 Vamos só confirmar aqui uma coisinha rapidinha aqui É É Vamos só ver aqui Eu não quero deixar de ganhar coins né Então vou colocar 2.600 não 2.700 É 2.700 sai um ali né Tudo bem 2.900 quanto tem? É Vamos já lançar aqui pra ver se vende lá no limitão né 2.700 Seis horas Vamos lançar 6 horas mesmo né Tem mais um aqui Pronto 2.700 Ou a gente força o mercado cair um pouquinho né Mas com dois itens não né Ou a gente já é Vende os nossos Legal Nada vendido por enquanto Legal Estamos no início ainda do vídeo né 2.900 tem bastante Deixa eu diminuir aqui Sempre a gente dá uma passada tá Pra ver que que tá pegando ali Então por enquanto tamo ali Tem um só E o Gibbs também tá bom Então a gente passa aqui pelo Mitrovitch Esse é um item que eu já falei em outros vídeos Porém Ele continua bem valorizado né 3.700 Ó 3.800 só tem 3 3.700 venderia Vai Ó Vamos tentar pegar Tem vários desse jogador Desse Desse time tá Tem vários ali Ouro Acho que vale a pena vocês acompanhar Ou acompanharem tá Vamos colocar aqui ó Pronto 3.700 Vamos tentar vencer né 3.700 venderia Então vale a pena hein Vale a pena também Apostar nesse item aí Também É Bom Pra quem gosta de lance né Tem um Pablo Vamos ver aqui ó Pelo menos ele tava muito bom aqui Pra É Lances né Então Pablo Um Pablo H É o segundo que aparecer tá É o 7.6 aqui Ele tava vendendo por 1.000 aqui ó Já não tem 1.200 Olha só 1.200 tá 1.200 venderia 1.100 vende Mas O ideal é aqui ó Tentar pegar uns lances de 350 Estou dando aqui nos 400 Mas é ideal pegar 350 Olha quantos lances tem Pegou Já vendam ali Por 1.100 1.200 Depende É o mesmo cara ó Lançou um monte ali ó Na sequência hein Ó Tem mais um ali né Então lances tem tá Ou o Sniper também As vezes cai um de 500 aqui 600 eu compraria E dobraria ali Acho que só pra quem gosta de dar lances né Esse tem poucas coisas que vale muito a pena aí Vamos no Tom aqui Tom É Esse mesmo ó Tá Esse daqui É Ele tava valendo aqui mais ou menos 1.600 Eu vou dar uma pesquisada em 1500 Não tem 1.600 Opa 1.700 É 1.600 vai Já que não tem nenhum Olha aqui ó Vamos tentar vencer esse lance Opa Olha só hein Olha só Dá 1.000 aqui Tá 1.600 né Ó Lance legal aqui ó Então alguns lances valem a pena aqui Pra vender por 1.600 Neste momento Tá Neste momento Tem uns lances me tirando ali Vamos ver por quanto eu venci um Que eu sei que eu tenho um aqui Aqui ó Olha lá 1.000 Beleza Vamos lançar 1.600 Pra ver se vende tá Vamos lançar aqui 3 horas neste Foi Beleza Show de bola Pessoal sempre faça um teste tá Ah Dê like aí viu pessoal Já que vocês estão acompanhando aí Deixa aquele like maroto né Aqui já é um legal também Ele é barato Mas sai muito aí no lance também É esse daqui ó Anthony É É Kinokert Hahaha Kinokert Acho que é alguma coisa assim tá Então aqui ó Vamos dar uma olhada no 1.100 Ó 1.100 tem alguns Oh Não tem hein Vou pegar hein Vou pegar ali Não tem 1.100 Ó os cois subiram ali Não sei se eu vendi alguma coisa hein Eu acho que vendeu Opa Vendeu 2 Olha lá pra ver o que que é tá Deixa eu ver aqui ó 1.200 1.200 Ó 1.100 vende ó Porque não tem 1.100 vende Mas o ideal aqui Lances tá Vamos ver aqui lance mil ó Eita danado hein Esses lances valem a pena tá Dificilmente perde esses lances ó 400 E aí vende por 1.100 Eu tenho alguns aqui Vamos já fazer alguns testes com ele né Pra ver se tá valendo Sempre dá pra vencer no lance Olha lá ó 750 Vamos colocar aqui ó 1.100 Vamos colocar aqui ó 1.100 Demora um pouquinho pra vender Que eu tô colocando 3 horas tá Só coloca uma hora É mais fácil aqui ó Colocar uma hora ali Beleza Olha lá ó 800 Vamos colocar mais um aqui Vamos lá 800 ó Sempre ali Sempre ganhando coins tá Olha lá ó 750 Olha lá ó 1.100 Não lançou nem 1.000 ali né Então 1.100 Vamos ver se a gente consegue já É vender aqueles ali Deixa eu ver aqui que vendeu de 2 aqui Ó Aqueles 2 que nós lançamos Tá Esse aqui Compramos barato Lance até né Nós vencemos 900 800 por ali E esse daqui ó 1.600 tá vendo Saindo hein Saindo Certinho Vencemos mais algum ou não Não Tiraram os lances meus aqui Olha só Tiraram os lances Deixa eu ver O Austin aqui eu perdi por 3.200 Ó Esse Pablo aqui eu perdi por 500 Meu Deus hein Isso aqui vale a pena hein Vamos ver o outro aqui Esse aqui eu perdi Já passar por ele tá Ó Quiserem anotar esse aqui ó De Laver Esse cara aqui ó Ele tava bem carinho ó Ainda está Ainda está ó O mínimo dele aqui 3.400 Deixa eu ver aqui Hum Deixa eu ver Ó Tem um lance de 1.700 ali Ó Tem um de 600 Ó Os 3.200 é o mais barato hein 3.200 Então acho que vale a pena vocês anotarem e tentar fazer tá Outro aqui ó Eita só tem 2 Ó Acabou de sair esse aqui ó De 5 hein Bom Perdi um de 2 Lance tá Ó Acabou de sair aqui ó Poderia até comprar e lançar mais caro hein Só tem 2 agora Bom Vou deixar aí por enquanto Mas é um item que vale a pena vocês anotarem pra tentar também ó Esse é outro ó Perdi um lance de 1.700 Meifeng Ó 1.800 1.700 Ó Desculpa 2 né 2 e É Dos 700 2 e 100 Tá Acho que 2 e 100 é o mais barato 2 e 100 é o mais barato 2 e 100 é o mais barato Perdi de 1.700 ali então acho que vale a pena Esse aqui Já passamos ó Tô perdendo esse lance aqui Eita Tá Tentar vencer aqui pra lançar lá hein Olha lá Beleza E eu sou corajoso hein pessoal Do lance mesmo Esse eu perdi Olha só hein Ó O Gibbs Nossa 1.700 eu perdi Olha eu perdi 900 Ó O Mitrovich Olha aqui o Ausch 3 e 300 Nossa 1.300 olha só hein Ó Tô perdendo esse Pablo aqui Beleza Ó 9 Vou dar hein Vale 1.600 né Ó Mais um aqui Beleza hein Show de bola Bom Vamos lá então Vamos pra mais alguns aqui Deixa eu ver esse daqui Vamos lá Vamos pra mais um aqui Ahn Vamos colocar no Simone Hehehe Simone Vamos lá Simone Espaço Esse mesmo Italiano tá Ele é prata Esse é prata Ele tava 2.900 Vamos ver como que tá agora Vamos lá 2.900 Não tem Eita Já Já aumentou Ixi Maria Olha Podia ter comprado hein mano Hum Agora tá 4 No mínimo 4.500 Deixa eu ver aqui 5 Putz É isso mesmo hein 4.500 Mais barato aqui Vários hein 4.500 ali Vamos ver lance aqui 4 se tem Ixi Também não Então ó Vale a pena também esse item aqui Bem valorizado tá Tava 2.900 Tinha uns ou outros aí 2.900 Agora tá 4 tá Então tentem acompanhar Lógico a tendência dele é diminuir aí Conforme vai passando o dia aí É No decorrer do dia Porque tem uns packs promocionais E isso tem derrubado um pouquinho o mercado Tá Tá saindo alguns itens legais aí É Esse daqui eu já falei Mas continua Muito bom Já falei em vídeos anteriores Né Então ó É De aqui Esse mesmo ó Ele tava mais ou menos aqui Olha como ele tá valorizado hein 4.900 Tem um com a 600 Ó Hum Agora tá 4.500 hein Ele deu uma quedinha aqui Isso 4.500 vai Tudo no 59 50 É 4.500 aqui ó Dentro dos 50 minutos ó 3 Vamos tentar Vamos ver aqui Se os caras tirar é que tá valorizado hein Vamos lá 3.600 Tem mais de um de 3.600 aqui ó Pronto O ideal ó O ideal Acabou de sair um de 6 horas ali ó Então ó 4.400 vendem 4.400 vendem Neste momento Vale a pena acompanhar também Este item hein Bom tem um que eu tô de olho aqui Não recomendo ainda Até que eu faça esse teste Esse daqui ó Ó 9 Hum Olha só como esse cara tá caro mano Ah não sei Vai de cada um aí Quem quiser fazer um teste né Opa encontrou aí de 1.200 3.000 Até eu compraria né Se tivessem os outros nesses valores E horários diferentes Porque às vezes é um O mesmo cara lançando aqui Tá Por um motivo específico Não vem ao caso tá Mas aqui não ó Aqui você vê que são outros Né ó Outros horários Horários bem distintos ali Então Acho que vale a pena E os valores caros né Isso aqui Está me lembrando muito um item Que é esse daqui ó Que eu tô fazendo muitas coisas com ele também Que é esse aqui ó Sempre vende acima de 7 nele ó Tá vendo ó Sempre esse item No momento tá acima de 7 mil coins aqui ó Vocês viram lá Antes de eu zerar Vocês viram que tinha lá Ó Ganhamos um de 500 Vamos ver se vende Vou tentar dobrar ele vai Só pra ver aqui Lógico considera 5% IE né Desconto ali Mas Vamos tentar dobrar ele aqui Ok? Então acho que vale muito a pena ali acompanhar esses itens também Principalmente esse aqui ó Ó Tô vendo que tá tudo acima de 8 ali Bom Vamos ver né Vamos ver esse item Tá bem interessante No meu entendimento Outro No mesmo sem No mesmo raciocínio aqui ó É Dilaver Bom a gente já falou de Dilaver né Já mostrou lá Mas Aqui ó Ó Tem um de 700 aqui Lancem Hum Aí tem 1700 ali E aqui sempre o mesmo cara né E aqui mudou Então acho que vale a pena também Esse croata aí Vale a pena acompanhar Né Aí tem esse outro aqui ó Zeng Deixa eu ver aqui ó Zeng Esse aqui ó Zou Zou Zeng A gente passou por ele lá né Então ó Ainda tá o de 5 ali E o de 8 Não tem mais Então um que eu tô de olho também Acho que vale a pena acompanhar ali Não tem asterisco nele Mas é um que Vale acompanhar Já esse aqui tem asterisco tá Então É Topzera Vale a pena fazer É esse primeiro aqui ó Yang É Yunlin Então Vamos dar uma olhada aqui ó Vamos ver quanto Ó tem um lance de 2900 Então já viram que Tá bom Quanto que ele tava mais ou menos 3000 Vamos ver aqui Vamos colocar 2900 ó 3000 não ó Já não Já não é 3000 É 3000 Ó 3 e 300 Ó Dana Vou até aumentar um pouquinho hein Vou até aumentar um pouquinho aqui 13 É 3 e 300 Agora 3 e 300 Olha só Eita Eita tem um lance de T Lógico que eu não vou dar né 2900 Ó 2 e 100 Vou dar esse hein Será que vendeu ou tiraram o lance Então ó Esse aqui tá bom pra Sniper Ó 3 e 300 acabou de sair agora ó Acabou de sair um 3 e 200 foi embora Agora tem um de 3 e 300 Acho que vale a pena ficar um tempinho aqui pessoal ó Tentar Sniper ali hein Tá 3 e 300 aqui o mínimo Tem um lance ali Tô tentando vencer esse aqui de 2 e 200 Se eu vencer Com certeza vai 3 e 300 nele Então esse tá bom Ok Vale a pena ali Bom Vamos ver o outro aqui ó Estamos na parte chinesa aqui agora Vem ó Esse daqui ó Esse mesmo Vamos dar uma olhada pra ver quanto que ele tá tá 4000 Eita danado 5 Eita Ó Já não tem mais Está valorizado hein Valorizado Esse aqui também hein Vale a pena acompanhar Vários chineses estão bons aí pra trade né Então esses são uns dos melhores aí Tem vários né Quem quiser Posso passar alguma outra lista lá no Twitter Eu até faço um vídeo só deles aí Pra mostrar pra vocês aí Tá Félix ó Mais um aqui 6 Eita danado Caiu acabou de sair 6 e 500 aqui ó E aí tem os outros ó 7 É um que vale a pena acompanhar também Tá Bem legal aí Esse item Também Vamos ver se hang Hang não é mão Ó Esse hang 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 Ó 4, 3, 3 mil Ó Acabou de sair um de 3 hein E aí vai ó 3,800 Danado hein Acho que vale a pena acompanhar também Tem item valorizado ali Um item que vai tá bom aí pra snipe É o Remsick Remsick Topzera Ele tá no momento aqui 2 e... deixa eu ver aqui 2 e... 300 não 2 e... 2 e 900 2 e 800... é 2 e 600 ele vende né Deixa eu ver aqui 2 e 600... 2 e 700 então Aqui ó 2 e 600 tem bastante 2 e 600 pra vender agora tá E aí vocês vão tentar entrar em par né Lógico né Lance tá um pouco difícil aqui de pegar É um item legal Opa acabou de sair um ali Deixa eu ver 2 e 600 Não Aí pode ficar aqui ó Opa Ó 2 e 500 não vou pegar não Tá muito próximo ali mas Tá saindo bastante desse item aqui ó Abaixo de 2 eu compraria 2... 2 pra baixo eu compraria Tá Pra vender agora por 2 e 600 Lógico né Já estaria no lucrinho ali Vale a pena Esse tá saindo bem Vale a pena acompanhar a partir das 10 horas Muito bom tá Ente-chan Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui No ritmo que a gente já tava tá Vamos dar uma olhada nesse aqui Quantos tem Vamos lá 2 e 800... opa 1 e 900, 31 minutos 2 e 900, 2 e 1 e 500 E acabou É Também é um item que tá bem legal aí de A gente acompanhar Vamos ver se entrou algum outro daquele outro lá Aqui ó Já entrou hein Eita nóis Acabou de sair aqui ó 6 e 900 6 e 900 Será que eu vendo o meu lá mano? Será que eu consigo vender ó Não vendeu ainda tá? Tudo bem que eu lancei tudo acima de 3 horas né Deixa eu ver isso aqui Só esse aqui eu lancei uma hora tá? Mas acho que vale a pena a gente acompanhar aquele lá hein Eu acho que ele vai sair Ó vem... Ah vencei mais um aqui ó Vamos lançar também esse daqui Quem não quiser botar uma fé ainda pessoal Não precisa tá? A gente vem com o resultado sempre no próximo vídeo tá? E quem já tem aquela segurança né? Opa vou arriscar Vou arriscar um outro Tem coin suficiente? Ou tem um coin suficiente? Eu brinco aqui tá? Quem tem pode tentar fazer aí Pega 10, 15, 30 mil coins aí O que que é isso né? No universo aí de 500 mil, 600 mil Dá pra pegar aí Dá pra fazer uma brincadeira de trade aí Com certeza vão conseguir vender Porém não tem aquela confiança ainda Então não faça tá? Só faça se você tiver coragem por conta e risco Legal? Vamos ver esse marinha aqui como é que ele tá? Vamos lá Dois Opa Eita danado Ó eu peguei ele ali por... Ó ganhei por 150 no lance tá? Vamos dar uma olhada pra ver se a procura tá boa ali Vou até dar esse lance aqui também ó 150 aqui Vou dar aqui também E já vou tentar vender o meu ali ó Por mil e... Vou colocar mil e quatrocentos tá? Vou colocar seis horas Pode ser que não venda agora né? Mas vou tentar aqui Certinho? Tirar um lance meu aqui já? Novamente? Tão tirando sempre um lance meu ali Ah tiraram aqui ó Bom já por aqui vocês... Ó olha só Acabou de tirar esse daqui ó Ó vou dar mais isso aqui vai Só por aqui vocês podem ver que tá bom o item tá? Só pela perda no lance Olha os valores Tá? Então é só pegar o item e tentar fazer aí Não sei se você quer snipar e tal Ó muito bom Muito bom olha só Esse daqui eu perdi mil e quinhentos Mil e quinhentos vai dois e setecentos Tá vendo ó? Caracolos ó Vou dar até esse lance aqui ó Vamos ver se a gente consegue vencer ou vai? Já perdi esse, perdi esse Ó o meio ó Usou Vamos ver o de cinco ainda tá aí Vale a pena sempre dar uma olhada né? Ó tem esse daqui também Vamos dar uma olhada Vamos lá Mil e seiscentos Mil e trezentos aos cinquenta minutos ali Depois Mesmo cara ali dez Dez mil coins ali e tal Mas ó Bom Tô de olho também Tô de olho Encontrou um bom ali Vale a pena acompanhar Tá? Vale a pena Acompanhar Vamo Vamo seguindo aqui Vamo voltar lá no início lá Pra ver se apareceram Alguns aqui pra ensinar e par né? Dois e setecentos Vamos ver Opa Ó não Bom tem um de dois e trezentos ali Depois Dois setecentos né? Então ainda tá valendo a pena Daquele lance ali de dois né? Abaixo de dois Então tá valendo a pena Talvez na e par Talvez na e par Cinquenta Quinhentos Seiscentos Vale muito a pena ali pegar Né? Ahn Que que é o tem? Vamos dar uma olhada nesse tem Vamo ver se ele tá bom mesmo Esse aqui ó Ih tem Dez Opa mil e oitocentos Ih acabou hein? Opa deixa eu ver aquele mil e oitocentos ali Ah 38 minutos ó E o mais barato ali hein? É um também legal hein? Vale acompanhar nele aí Bacambu também no Snipe Tá um Cedric Bacambu Nem vou mostrar aqui Que ele é barato Então comprou vendeu Comprou vendeu Ó E o Tocit Esse aqui ó Tava aqui uns dois e Cem Aumentou Olha só hein? Hummm Aumentou é dois seiscentos Tudo bem É e não tem mais hein? Um dois seiscentos aqui o mais barato hein? Bom Vamo ver né? Vamo ver o que que nós Conseguimos com esse item aí Aí tem um miau Vamos ver aqui ó Miau Esse mesmo Tira aqui Três mil Três mil Três mil hein? Dois e quinhentos venderia Opa encontrou um lance bom Ó igual esse aqui Mais pra lá né? Igual esse aqui Ou Dá até uma mudança de posição nesse aqui ADD né? Pra LD talvez né? Talvez E aí venderia aí por três, dois e quinhentos né? Depende muito aí do quanto você vai pegar Legal Só repassando então pessoal Os melhores Aquele Luiz Mila Tá? O Lowring Show de bola O Austin Esse nem 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 discutem tá? Esse aqui é um dos melhores aqui Ele com o Gibbs Tá muito bom Deixa eu ver Três, três, seiscentos Não tem Olha quatro mil hein? Lembra que tinha dois de quatro mil ali? Já não tem Tá? Hummm Tem um lance aqui ó Pode ver que eu já tô Do lance até lá em cima já ó E deixo né? É realmente Pode ser difícil vencer Porém É O principal aqui É você dá Tentar e sai para aqui né? Tenta e sai para aqui ó Opa Pegou um de quinhentos, seiscentos ali Mil, mil e duzentos Até dois mil, dois e pouco Já tá num lucro muito bom Né? Cartinha que vale a pena acompanhar Tá saindo bem aí também Beleza pessoal? Mitrovich também Uma das melhores O Tom Caerney Que eu mostrei aqui Né? Tem até um outro ali Deixa eu ver aqui ó Tem até um outro aqui Ó Esse daqui ó Tô pegando quatrocentos e cinquenta Vale mil ali Ó Tem mais quatrocentos e cinquenta aqui Eu vou até dar mais esse aqui Deve valer uns mil coins Vamos dar uma olhada Vou até dar uma olhada Pra ver quanto tá valendo ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Opa Opa John Pronto Ixi Jones Vamos É esse mesmo É esse mesmo Vamos ver aqui ó Mil coins vai Opa não tem Ô danado Mil e duzentos Ó Mil e cem venderia vai Mil e cem venderia Tá Aí tem os lances legais Então ó Mil e cem Tá vou lançar ali Mil e duzentos Ó Ah Vou lançar mil e cem mesmo vai Mil ou mil e cem Eu tô vencendo lá por Ó Vou lançar mil vai Só que seis horas Lógico não vai vender agora Quando tiver próximo da uma hora ali A gente consegue vender tá Vou lançar seis horas pra ele manter aí no mercado Que eu não vou poder acompanhar agora Nas próximas três horas Então ó Vale muito a pena Vocês viram tudo que eu lancei aqui É Viram os lances que eu tire Que eu perdi Né O ideal vocês verem os lances que eu perdi aqui Vocês verem que realmente tá valendo a pena ó Pode até ver isso aqui ó O cara tá tirando um anso de dois e seiscentos ali ó Sinal de que tá top esse aqui tá Três e pouco nele ali ó Eita danado Será que eu venço esse aqui mano? Vamos ver se o cara vai tentar tirar ali Ó O Luiz Mila tá tentando vencer também Dois e setecentos nele Ó Tiraram aqui mano Puta É o mesmo cara quer ver? Vou vencer esse aqui hein Ó Vou vencer esse aqui Vamos ver se a gente vence esse aqui também ó Será que... Será que vence ou não? Deixa eu ver aqui ó Esse aqui tava ali nos três Três e pouco né Vamos dar uma olhada lá Ó Vendeu... Vendeu alguma coisa ali Como só vender ali mais coisas Deixa eu ver esse aqui ó Esse primeiro aqui Deixa eu ver que três Será que tem? Ah tem um de três Ah acabou de sair Nem vamos considerar Três e duzentos Tava três e trezentos isso né Três e trezentos Deixa eu ver aqui ó Três e quatrocentos Deixa eu colocar três e trezentos em Três e trezentos em Três e trezentos aqui Ó Nem que demore um pouco mas Vou vender três e trezentos em Não vou desprezar não O que vendeu aqui? Ah acabou de vender aquele lá ó Tá vendo ó Pegando quatrocentos e cinquenta Vendendo por mil Esse já tá saindo bem ali Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lançar aqui ó Esse daqui Três e... Poderia até vender mais caro Vou vender três e trezentos mesmo aqui O ideal é pegar mais barato hein pessoal Sempre mais barato ali Tá? É... mas a gente consegue vender esse aqui Show de bola hein? Ó o mais barato que eu falo é isso aqui ó Só que você tem que tentar vencer ali ó Ou não compre né? Ixi já perdi esse ó Ai mano Olha só hein Deixa eu ver Ih ó perdi esse aqui ó Tá vendo ó Dois e pouco ó Eita danado Esse aqui tá bom hein? Mas sempre tem um cara que vai cobrir né? Então Tentar Sniper ali ó Eita compraram? Ó Compraram aqui Ou o cara errou Ou o cara errou O lance ou ele comprou mano? Se danou hein? Se danou ó Se bem que tem uns ideias ali só pra... Quem ficou feliz foi o cara né mano? Mas ó Tem esse lance Tem esses Tem vários lances aqui hein mano Olha aí Tudo próximo ali hein? Olha só hein Igual cara Olha só Ai mano Vou ver se a gente vence ali Ixi O cara vai disputar Tá vendo ó Bom Vocês já viram que o... Tá valendo a pena viu? Tá valendo a pena Vendeu mais um Será que foi o daqueles lá? Ah foi ó Tá vendo ó Beleza hein mano Saindo tá hein Poderia lançar até mais caro ali Bom É isso aí Eu não vou ficar muito tempo mais aqui Acho que vale a pena vocês acompanharem Sempre a gente tá vencendo ali Logo a gente vem com o resultado aí desse trade Ó os caras tão... Tão que tão nesse aqui hein? Todos que eu mostrei aqui vale a pena ó Ó já vou vencer mais um hein? Será? 500 Já dobro ele ó Já coloco 1.000 ali Ah considera 5% aí hein? Mas já dobra Né? Vale a pena Vale a pena Vale ó Esse aqui Eita 3.000 hein? Esse aqui eu tô vencendo lá né? Alguns lances né? O outro tá tirando lá ó Ai tira agora Ha Ali ó Vamos jogar lá em cima já Isso aí Beleza Olha Vou vencer uns outros ali Vamos ver aqui Esse cara tirou Esse eu vou vencer ó O cara nem tá em cima mano Tá em cima desses aqui ó 3.300 o cara deu ali ó Vai Tem lá no compre já mano? Tá doido? Bom Só aqui vocês já viram que tá bom hein? Só aqui vocês já viram que esse item tá bom Esse não Todos os outros lá né? Bom Venci Venci mais um ali Vocês viram né? Venci mais um ali Fácil Então já vamos lançar novamente lá no mercado Dobrando ali Pra sair agora tá? Pronto Considerar 100% aí ali Mas tá Tá no lucro Legal pessoal Bom Show de bola Vamos ver se a tarde a gente traz alguns itens melhorados aí né? Mais a tarde Nas próximas 3 horas eu tô ocupadíssimo A tardezinha Provavelmente a gente consegue trazer mais algum vídeo pra vocês aí Legal? Caso contrário Deixem seu like Deixem seus comentários Deixem sua inscrição Se você é novo aqui Nossa Não vai perder hein? Deixem sua inscrição E tamo junto Abraço Tchau Até a próxima Vamos lá É isso aí Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido, fácil e gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo algum comentário Que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos Falou